Ana Paula Justus compartilha com a gente pessoas que ela encontra no evento e também a decoração que ela escolheu para a Fazenda, então acompanhe tudo aqui. Eu tô feliz e orgulhosa porque a paleta de cores que eu escolhi para o projeto da Fazenda é a tendência, tá dentro da mostra de 2020, uma OS verde, que é um verde que eu levei. Aqui é a linha que a Patrícia comentou, que eu falei pra vocês, é que tem como se fosse uma asa de borboleta. Esse sofá é o sofá papillon, ele é leve, eu falo que quando o móvel é leve, ele deixa o ambiente gostoso, parece que dá vontade de sentar. E aqui ó, a mistura de dois tipos de mármore com as mesas de centro, isso é super legal. Misturar os materiais da natureza, assim, materiais naturais, como madeira, mármore, e eu gosto muito do linho. Eu acho que fica muito legal. Esse ambiente aqui traduz muito as cores que eu escolhi para o nosso projeto, o marrom. Eu achei incrível essa mesa que tem um trabalho na madeira. Esse daqui ó, que eu falo que é o linho, que eu acho que fica lindíssimo. Agora, eu já quero essa informação tão boa também, só para ter essa mesa aqui. Não tem ideia. Lá que é marrom. Abre o vídeo para ver a lá que é marrom. Agora, eu vou mostrar que aqui na amostra tem vários andares e vários ambientes, que é de perto, assim, muito aromado, que o Brasil inteiro criam os seus projetos. Esse aqui é um quarto com um laptop. Olha que legal. Lá fora, por exemplo, você mora em uma cobertura, que é quase uma área externa. Ela deu todas as ideias, criou um projeto incrível. Ela deu todas as ideias, criou um projeto incrível. Esse ambiente que traz a Almoza Brau. A cabeça é toda trabalhada, né? A gente tem uma palha que eu gosto muito desse estilo. Eu coloquei muito assim como no vídeo. E o verde atrás. Eu amei esse verde atrás. E o verde atrás. Comprou uma marmoraria para colocar na casa nova, né? Aí eu vi umas oncinhas. Eu falei, hum, esse ambiente está com cara de cincha. Gente, eu estou ansiosa. Eu quero ver o que o Fábio preparou, que eu ainda não vi. Eu vi o ambiente dela antes dela. E está lindo. Estou ansiosa por subir lá, que eu estou morrendo de curiosidade. E tem um quadro, que é uma onça. É o quadro de a minha Fábio. Ele gostou. Está lindo, está lindo. Está lindo. Estou ansiosa por subir lá. Atraso. Estou brincando. Está atraso. Está no prato. Está anotado.